a gente hoje em dia é o momento né todo mundo conhece ela tudo fala dela que a treta mor da parada ela só uma base 200 reais lá vai cacetada e o bagulho é feito de milho-pão não compramos não fosse um vício zoado em bagulho feito de farinha pão é disso aí uma odisseia né as blogueiras de um lado que a base é zoada só o outro virgínio assim não a base é bacana é bom eu uso todo dia ele fala é que usa todo isso aí você usou uma vida na tua vida viu que era ruim para o fudeu que eu faço eu tô com estoque eu vou jogar fora vou ter que vender e cara ainda o resultado que essa base teve vindo eu ver se eu mexesse nela com olhada como é que é tá descamando né tá descamando ali ó é um negócio meio duvidoso é feito do que eu posso jogar sem teu produto em mão deixa eu resolver isso aqui eu vou resolver a situação eu vou comprar a base da virgínia como que é o e-pink bom vamos lá vamos ver o que tem dentro ai tem uma taça ai que bicho asqueroso ai cadê ela ela se escondeu eu removi a alma dela ela morreu a caixa já tá cheia de verme tá cheia de bicho asqueroso a virgínia mandou sabotar do meu produto vamos que interessa né vamos testar nunca tinha feito isso antes tudo tem sua primeira vez é geladinho é gostoso é gostoso cara é gostoso delícia daqui cara não sabe que é tão bom assim né ah não essa é que agora tá entendendo ah não vou precisar de mais um tubo desse olha é geladinho rapaz rapaz isso aqui é bom é geladinho cara é gostoso tá certo isso não tá natural rapaz tá certo tá rapaz eu peguei o tom errado na pele rapaz tá certo isso bom gente eu não sei dizer se tá certo eu acho que sim eu acho que eu peguei o tom errado mas é assim ó você tem que passar no rosto e eu não vou saber se dizer se é bom porque eu não conheço não tá legal Ele gruda, o olho ele gruda Eu não tô enxergando, ele tá grudando Tá muito ruim Bom, agora é... É tentar tirar ela É pessoal, pra quem queria usar a base Tá aí testado Não ficou natural, mas eu acho que eu peguei o tom errado na minha pele Eu que errei, eu me confundi É a pele que puxa Eu não gostei Eu não gostei Eu saí agora no EBCT bem Eu me senti muito mal Eu tô me sentindo mal Bom pessoal, tá testado A minha pele não ficou boa, mas pra você provavelmente vai ficar bom E... E é isso pessoal Bom Bom, é isso Eu vou lavar, eu vou tirar Porque tá muito tardendo até Quem falou que sai com água, não acreditem É mentira Não sai Não sai